Música Aqui já estamos na divisão, Peru, Brasil e Colômbia. Música Leticia e Tabatinga nos dividem uma frontera imaginaria. Muitas pessoas que não conhecem, passam e vão e não sabem onde está a frontera. Porque isso é um único povo, é uma única cidade. Música Música Tabatinga é o povo mais longe do Brasil. E Leticia é o povo mais longe do Colômbia. Porque ficam no rinconcitos dos mapas. Nós o que fazemos com estar viajando a Júpiter, querendo colonizar Júpiter ou Marte? E nem sabemos quem somos nós. Música Você reparte o seu braço? Você reparte a sua mãe? Vai pegar por pedaços e reparte a sua mãe. Um braço, um dedo, um dedo. Está repartindo a sua mãe. Para nós não há isso. Música 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 Música